É nesse clima de alegria que a Bahia recebe mais uma vez a nossa presidenta E temos certeza, presidenta, que a senhora vai sair da Bahia com a convicção Que no Nordeste nós vamos ter a maior vitória do Brasil Boa presidência! Um abraço a todos os baianos e a todas as baianas Um abraço ao pessoal que está lá atrás A todos também que estão aqui nos escutando Um abraço para todos vocês Eu estou muito feliz de estar aqui A Bahia sempre me transmite aquela força, aquela alegria Aqui o Brasil começou Então, hoje é sexta-feira E aí eu quero agora que vocês me ajudem com um grande axé Axé pessoal Nós estamos aqui com o querido presidente Lula O presidente Lula que há 11 anos atrás mudou a história desse país Há 11 anos atrás O povo desse país começou a ter uma nova vida Uma nova perspectiva de vida E viu que os caminhos se abriam Então, nós estamos aqui com esse presidente Que é o maior símbolo da capacidade do nosso povo Estamos também com o meu querido governador A minha querida amiga Patinha Queria cumprimentar também A minha ministra A ministra da igualdade racial A ministra que mostra o nosso compromisso Com a grande maioria desse povo Do nosso povo, do nosso país Que é uma maioria descendente dos africanos Da matriz africana A ministra que luta contra a discriminação racial Luísa Pai Queria também dizer Que estou aqui com o nosso candidato a governador Nosso querido Rui Rui Costa Esse que será Que será eleito por vocês Eu tenho certeza Governador de todos os baianos E tenho também Junto comigo hoje Otto Alencar Eu conheci o Otto E aprendi Como vice-governador A respeitar O Jacques ficou lá sentado Mas o Jacques devia vir aqui junto com o Lula Junto com o Lula Por que esses quatro Junto com o João Leão Que é vice-governador Esses cinco representam Representam a força Da liderança política Que vai nos conduzir Junto com essa militância aqui Do PT Dos partidos aliados Que vai nos conduzir A vitória Queria também Cumprimentar A futura Primeira-dama Aline Queria cumprimentar também A Senhora do Otto Alencar Márcia São todas Mulheres Fortes Mulheres Que também Apoiam E fazem com que Seus maridos Tenham força Para essa luta Cumprimentar A nossa querida Evinha Que foi Secretária Da Casa Civil Do governo Jacques Wagner E queria também Cumprimentar aqui Todos Os deputados Federais Estaduais Os prefeitos E os vereadores Mas sobretudo As lideranças Dos movimentos sociais As lideranças Que representam Todos os militantes Aqui da Bahia Eu quero agradecer A vocês Quero agradecer Muito a vocês E como eu estava Dizendo no início A Bahia É pra nós A origem Aqui Aqui O Brasil Eu não direi Começou Mas O Brasil Atual Teve Seu início Aqui Está a essência A alma Do Brasil E eu posso Falar uma coisa Pra vocês Eu acho Que a Bahia É feminina É mulher É filha Da África E da Europa É a terra Mãe De um Brasil Que tem na diversidade E na miscigenação Uma das suas maiores Felicidades A Bahia É a força É a força Do Ager A Bahia É a amada Bahia E nesse momento Em que os nossos adversários Apelam pro ódio Apelam Para Os xingamentos Apelam Para a política Desqualificada Estar aqui Na Bahia Com essa Força É para mim Um momento Muito especial Eu quero dizer A vocês Que eu me sinto Fortalecida Por essa força Que emana Da energia De cada um E de cada uma Nessa eleição Nessa eleição Nós vamos ter momentos Muito difíceis Muito difíceis Porque Quem não tem Argumentos Apela Apela Usa Todos os artifícios Especialmente A mentira Por isso Nós temos De estar Muito alertas Vocês Devem se lembrar Que até pouco tempo Atrás Não ia ter Copa Vocês lembram Não ia ter Copa E se tivesse Copa Ela seria Um fracasso Ela seria Um fracasso Por quê? Porque os estádios Não estavam prontos E os estádios Estão todos prontos Estão todos prontos Vocês podem ver Aqui pelo Fonte Nova Vocês podem ver Não ia ter Copa Porque não ia ter Como chegar a Copa Todo mundo Chegou Até os estádios Não ia ter Porque não ia ter Aeroportos E os aeroportos Estão aí Com os aviões Saindo dentro Da normalidade Para vocês terem uma ideia No jogo de sábado Do Brasil Lá na Lá em Brasília No estádio Manoé Garricha Depois do jogo Depois do jogo Num espaço Muito pequeno De tempo Saíram 70 aviões Sem nenhum atraso Por que que eu estou falando isso? Porque a Copa Foi um momento Das grandes mentiras Mentiram sobre a Copa Mentiram sistematicamente Sobre a Copa E isso também Se expressou Numa subestimação Do povo brasileiro Que cá pra nós Está dando Um show de bola Um show de bola Dentro dos estados Com a nossa seleção Mas fora dos estados Com a nossa capacidade De ser hospitaleiros Generosos Alegres Nós temos visto Cenas fantásticas Cenas de Congraçamento De amizade Entre brasileiros E turistas De todo o mundo Tem uma cena Que eu achei fantástica Que é muito simbólico Estava tocando uma banda Da polícia militar Estava tocando Uma banda Da torcida holandesa E a torcida holandesa E a da polícia militar Essas duas Começaram a tocar A aquarela do Brasil Do grande Ali Barroso E aí A polícia militar Tocando a aquarela Do Brasil Abriu Toda a cerca Que a separava Das torcidas E começou a tocar Junto com a torcida holandesa Aí cê se vaziam Uma função de holandeses E a polícia militar Tocando Aquarela Do Brasil Isso Só aqui Nessa terra Só aqui Nesse país Então Quando eu digo Que nós vamos ter De combater A mentira E a desinformação Nessa eleição Nós vamos ter Por quê? Porque Nesse período Nos 11 anos Que o Lula Que o Lula Foi eleito Começando em 2003 Até hoje Eu quero dizer Para vocês Que nós fizemos Muitas coisas E nós temos De nos orgulhar Desse país E não nos Envergonhar Como querem alguns Pelo contrário Assim Como nós Não temos Nada Do que nos Envergonhar Da Copa do Mundo Que é hoje A Copa das Copas Nós não temos Nada Do que nos Envergonhar Desses últimos 11 anos Porque vivemos Aqui na Bahia E no Brasil Fizemos muito Com Jacques Vagre Quando ele foi Eleito Governador E fizemos Muito Juntos E vamos Fazer Nesse momento O bom combate E o bom combate Será fazer Rui Costa Um novo Governador Da Bahia O bom combate É eleger Como vice Com o Rui Costa O João Leão Que é responsável Por trazer de volta A ferrovia Neste Oeste O bom combate É eleger Vice Governador Senador Esse vice Governador Leal Competente E sobretudo Uma pessoa Muito especial O Rui O João Leão E o Otto Alecá Tem todas As credenciais Para garantir Que as realizações Do governador Jacques Wagner Continuem E avançam A dedicação Do Otto Alecá Sua competência E lealdade Vai fazer Com que eu tenha No Senado Federal Um dos melhores Senadores Desse país E aí Eu quero dizer Para vocês Em 2003 Nós Iniciamos Um novo Período Na história Do Brasil Quando Quando o presidente Lula Assumiu Um compromisso Um compromisso Que ninguém Antes Tinha assumido Ele mesmo Diz Nunca antes Na história Desse país Alguém Chegou Ao governo Com o compromisso De enfrentar As profundas Desigualdades Que o nosso país Tinha Desde o seu Descobrimento E muito 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 Impostas Pelo fato Que aqui Reinou A escravidão Essa desigualdade Essa desigualdade Que é um misto De desigualdade Por discriminação Por discriminação A primeira vez Que No programa De governo No dia Inicial Do governo Foi O nosso compromisso A primeira vez Que isso ocorreu Foi por E qual era O nosso compromisso Vamos Reduzir A desigualdade Vamos Acabar Com a fome Lá em 2003 Vamos Olhar Para o nosso Povo E perceber Que é a hora E a vez Dele Ao chegar Ao governo E enfrentar Essas desigualdades E também A discriminação Lutar Contra a miséria E a exclusão Social Nós Criamos Também Uma nova E Importantíssima Orientação Qual era? A palavra Mágica Qual era? A palavra Era Oportunidades Nós Tínhamos De criar Oportunidades E a maior Das oportunidades É a educação A maior Não existe Maior oportunidade Do que a educação E foi isso Que o governo Começou A realizar Educação Abrindo Abrindo Universidades Abrindo Escolas técnicas Continuando a abrir Essas escolas técnicas Ali Tem um rapaz Que escreveu Que foi Bolsista Do ProUno O que que é o ProUno? É uma bolsa Que o governo federal Dá Para quem Quer Estudar Em escola Privada Nós Trocamos Os impostos Que essas escolas Não devem Pelo direito De estudar Pelo direito De se formar E com isso Nós Demos Direitos A todos Os brasileiros Tratando Cada um Como se fosse Igual A todos Os outros Nunca perguntamos A origem De ninguém O nome Da família De ninguém Cada brasileiro Vale por si Cada brasileira Vale por si E Hoje Onze anos Depois Nós podemos dizer Com orgulho E alegria Esse país Ficou mais justo Esse país Ficou Muito Mais justo E agora Agora Nessas eleições Nós temos Um desafio Um desafio Que é muito Importante Por quê? Porque Nós mesmos Aumentamos O tamanho Do desafio Quantas pessoas Melhoram de renda Tem um emprego Tem acesso A educação Melhoram O atendimento Médio O que as pessoas Fazem? Querem mais E aí O que nós vamos Fazer? Nós somos Aqueles Que achamos Que não Podemos Voltar Para trás Nós Somos Sempre Aqueles Que querem O futuro E aí No Brasil Nós temos De saber Quem teve A competência De implantar Nos últimos 11 anos A maior mudança Da história Desse país É quem tem Capacidade De continuar A mudar Quem nunca Mudou nada Nunca Nem quando Teve oportunidade De mudar Porque estava No governo Não tem Competência Para mudar Então Nós Tivemos Competência Para lutar A mudança É algo Que faz Parte De todo O nosso Programa Desde o dia Lá em 2003 Em que O Lula Chegou Ao presidente Da república Lá Nós Começamos A lutar Mudança Que pela primeira Vez Colocou O nosso Povo Como Protagonista Como Sujeito Que retirou 36 milhões Da miséria Que elevou 42 milhões A classe média 42 milhões Gente É a população Da Argentina Tirou Uma Argentina Da pobreza E elevou A classe média Que fez Em pouco mais De uma década A maior redução Da desigualdade Social De nossa História Nosso modelo É um modelo Diferente E dois modelos Vão Se enfrentar Nessa eleição E isso é que vai Estar em jogo A gente não pode Esquecer Vão ter dois modelos Disputando Nessa eleição Um Que prega A volta Ao passar A mudança Desse modelo É voltar Para trás É Retroceder É voltar A época Do arrocho Salarial A época Do desemprego A época Da concentração De renda A época Da inflação Elevada A época Em que se vendia Patrimônio público Para pagar O fundo monetário Internacional É essa A proposta E o modelo A síntese A síntese Desse modelo O resumo É o seguinte É aquela história Que andavam falando Por aí Das chamadas Medidas Impopulares A síntese É essa Querem Voltar Para trás Mudar Que nem o carangueiro Andando Para trás O outro modelo De governo Que é o nosso modelo Que realizou A maior inclusão O maior processo De distribuição De renda A maior Geração De empregos A maior De todos os tempos Nós criamos 20 milhões De empregos E melhoramos A renda Do salário mínimo Garantindo Um aumento De 70% Esse modelo É o nosso modelo O nosso modelo É o modelo Do Minha Casa Minha Vida O modelo Que gerou Até o final Desse ano 3 milhões Mil milhões E 750 mil Moradias Para as pessoas De mais baixa renda É o modelo Do Provatec Que até o final Do ano Terá 8 milhões De matrícula É o modelo Do Mais Médios Que dá cobertura Para 49 milhões De pessoas Que há um ano Atrás Não tinham Nenhum Atendimento Médio É o modelo Das obras É o modelo Das obras De infraestrutura E a Bahia É a testemunha Do nosso trabalho Feito em parceria Com meu querido E competente Governador Jaques Wagner Seu vice-governador Otto Lenkar E com o Rui Costa Como executor Dessas obras A Bahia É testemunho Disso E eu queria falar Para o Jaques Jaques O nosso trabalho Do qual Eu pessoalmente Mais me orgulho A coisa que mais Me Me trouxe Felicidade Sabe qual foi Foi Quando nós juntos Enfrentamos A maior Seca Dos últimos Cem anos E nenhum Baiano Passou fome Nenhum Baiano Que viveu Serial Passou fome E vocês sabem Por que não Porque além Do Bolsa Família Nós oferecemos Aqui A Bolsa Estiagem O seguro Garantia Saga Nós Instalamos Em parceria 236 mil Externa Para garantir Água Para O semiárido Baiano Nós Distribuímos Para 293 Municípios Comodou a ação Uma Uma Resta Escabateira Uma moto Liberadora Um caminhão Caçamba Um caminhão Pipa E uma Paca Regadeira E o prefeito Aqui Tudo é prefeito Os que são Do semiárido Ganharam Cinco Os que não São Do semiárido Ganharam Três E todas As do semiárido Intérias E os mais médicos Também Eu destaco Também Algumas Medidas Também No caso Da água A primeira Etapa Da doutora Do algodão Que já Está pronta E as duas Outras Etapas Que tem Recursos Garantidos Pelo Governo Federal Eu quero Dizer Que aqui O governo Federal Em parceria Com o governo Do Jacques Vale E repito Com o vice-governador Alto Alecá E com Nosso querido Secretário Rui Costa Fez uma Inomidade De obras As rodovias A 135 A 242 A 418 A 101 Enfim Nós Fizemos Uma revolução Rodoviária Aqui Com o João Leão Levantando a bola E todo mundo Chutando Fizemos a ferrovia Leste-Oeste Que começa Lá atrás No governo Do Lula Fizemos Agora Obras Para melhorar O transporte Público Metrô VLT BRT Corredor de ônibus E aí Eu quero Falar De duas Eu quero Falar Com orgulho Do metrô Primeiro trecho Entregue E agora Nós temos Vários outros trechos Vai entregar E esse metrô Vai chegar Ao aeroporto Que a Laura De Freitas Agora Tem uma obra Que eu considero Fantástica Que é a Via Expressa A Via Expressa Para mim Ela é essencial E eu sempre digo Eu ia lá Toda desconfiada Na rota do abacaxi Porque na primeira vez Que eu fui na rota do abacaxi Eu achei que era Porque o pessoal Vindia abacaxi Até que me disseram Que era abacaxi mesmo Que era confusão Do trânsito Pesada Que era congestionamento E aí Que a Via Expressa Quando estivesse pronta Ia ser A garantia Que a rota do abacaxi Viraria a rota do que A rótula do que A boa Ia fluir Que nem o que há Mas eu vou Gosto agora Mais do nome Rótula do abacaxi Eu continuo gostando Mas eu quero dizer Que isso foi muito importante Quero falar também Do Minha Casa Minha Vida E de todas as moradias Que nós entregamos aqui Do Bolsa Família Do Pronatec Do Pronatec Aqui também Que bateu recordes Aqui 400 Mais de 400 Jovens Mulheres Adultos 400 mil Se matricularam Cursaram Ou estão cursando Ou estão cursando O Pronatec Quero falar Que nos últimos 11 anos Nós criamos 22 campos Dos institutos Federais de educação Esses Que o Lula Porque era proibido Criar escola técnica Daí o presidente Lula Foi e mandou Uma lei Para o Congresso Dizendo Que o governo federal Podia criar escola técnica E foi por isso Que nós conseguimos Criar 22 Campos Dos institutos Federais De educação Ciência Tecnologia Inovação Espalhados Pelos municípios Do interior Desse grande Estado Que é a Bahia Nós fizemos Tudo isso E Os resultados Estão aí Primeiro Nós temos As enormes taxas De desemprego De toda a história Do Brasil Além disso Enquanto o mundo Vivia Uma crise Violenta E usava Como forma De enfrentar a crise O desemprego Porque nesse período Que a crise Do Mércio De 2008 Até hoje Desempregaram 60 milhões De pessoas Enquanto eles Faziam isso Nós criamos Mais de 11 Milhões De empregos E Mais uma vez Nós temos De continuar Enfrentando O desafio Que nós Sempre soubemos Enfrentar Desde que Lula Chegou ao governo Em 2003 O desafio De continuar Mudando Mudando Mas não Para trás Para frente E aí Eu pergunto A vocês Tem gente Que diz Que Pode fazer As mudanças E que pode Levar também A frente Os nossos Programas Porque a gente Não tem O monopólio Deles Mas eu pergunto A vocês Nós Que começamos Todo esse processo Que levamos Eles a frente Que nos esforçamos Para fazer Tudo isso Nós É que temos A competência Para continuar Fazendo As mudanças Daqui para frente E aliás É bom dizer Quem criou As bases Para as mudanças Que serão Exigidas Nos próximos Quatro anos Foram Fomos nós Por tudo Que nós Fizemos Até agora Quem fez O Mais Médicos E garantiu A distribuição Gratuita De remédios Para diabetes Hipertensão Quem fez Quem fez As UPAs Quem fez A expansão Da rede Segônica É quem tem Como o SAMU Quem fez o SAMU Obrigado Acompanhando É quem tem Competência Para dizer Que vai Reformar Para melhor A saúde Pública Desse país Quem garantiu 75% Dos Foros Do Petróleo E 50% Do Fundo Social Do Pessoal Para a educação Está movido Cada vez mais A qualidade do ensino Nesse país Quem fez Lá atrás Na época do Lula Em 2009 Um modelo De partilha Que valorizava Que valorizava O fato Da gente Saber No pré-sal Onde estava O petróleo Que ninguém Precisa De ficar Descobrindo O petróleo Porque nós Sabemos Onde ele está E portanto Tinha de ter Um modelo De petróleo Que a parte Do leão Viu João A parte Do leão Ficasse Com o povo Brasileiro Quem fez isso Quem hoje E aí Vocês têm De prestar Muita atenção Nisso Passou Para a Petrobras De forma Direta Porque a lei Permite A lei Permite E isso Foi aprovado No Congresso Nacional Pois bem Passou Para a Petrobras De forma Direta Uma parte Expressiva Da riqueza Do pessoal Entre 10 A 14 Bilhões 10 A 14 Bilhões Só Nesses Quatro Campos Búzios Em torno De Para o diálogo Florim E nordeste De Tupi Tem entre 10 A 14 Bilhões De barris Do petróleo Sabe por que Que isso é importante? Porque 10 A 14 Bilhões É um número Mas eu vou dar Uma base Para vocês Compararem Sabe Quanto é Tudo Que nós Temos Hoje De reserva Acumulado Nos últimos Anos Até 2002 Antes da gente Chegar No Não Até recentemente Eram 18 Bilhões Ora Se nós Temos 14 De 10 A 14 Vejam O tamanho Da riqueza Atribuída A Petrobras Muita Gente Não vai Gostar Disso Por que Não vai Gostar Disso? Uns Porque Tem uma Visão De curto Prazo Dessa Que é A mais Estratégica Empresa Do Brasil Eles Não querem Saber Como é Que nós Vamos Lucrar O petróleo Em 2016 17 18 Eles Querem Um lucro Imediato São aqueles Que tem Ações Da Petrobras Para Especular Outros Outros Vão dizer Assim Vocês Não deviam Dar Essa riqueza Para a Petrobras Vocês Deviam Chamar Outros Investidores Para Fazer A exploração Desses 14 Bilhões E aí Nós respondemos O que? Ah Nós respondemos Assim Nós Não só Podemos Transferir Pela Petrobras Porque a lei Permite Mas é bom Lembrar Que nós Acabamos De fazer Uma Licitação Do bloco De Libra Em que Participaram A Petrobras A Shell A Chevro E duas Empresas Chinesas Então Os que querem Investir Aqui Já tem Aonde Investir Agora É a hora De aumentar A riqueza Da maior Empresa Brasileira Na área De petróleo Porque Fazendo Isso O que nós Estamos Fazendo É Da riqueza Do petróleo Um patrimônio Inegociável De todos Os brasileiros Concluindo Eu quero dizer Quem retomou Os investimentos Em saneamento Básico Quem fez O Minha Casa Minha Vida Quem tornou-se Parceiro Dos governos Estaduais E municipais No enfrentamento Do desafio No transporte Urbano Pode Assumir O compromisso De fazer Uma reforma Urbana Que melhore A vida De todos Os brasileiros Que são A grande Maioria Que vivem Na cidade Sem descuidar Daqueles Que moram Na zona rural Desse país Quem combateu A corrupção Fortalecendo Os órgãos Que controlam Que controlam E fiscalizam Como é o caso Da controladoria Geral da União Órgãos Órgãos Que fiscalizam Como a Polícia Federal Quem não Empurrou Para baixo Do tapete Denúncias Quem não Engabetou Processos Quem fez a lei De acesso A informação O portal O portal Da transparência E a comissão Da verdade Porque a comissão Da verdade Também É algo Muito importante Quem fez tudo isso E mais Inúmeras outras coisas Que eu não falo aqui Quem Não tem Durante toda a sua vida Pessoal e pública Nenhum mal feito A ser Registrado Como eu Presidenta da República Tem autoridade Para propor E enfrentar O desafio De mais Transparência De combate A corrupção E também O desafio De uma Reforma Política Com a participação Da população Porque só assim Reforma Política No país Irá pra frente Através De previsível Por isso Eu quero Concluir Dizendo o seguinte Companheiras E companheiros De todos Os partidos Que são A base A base Do meu governo Todos Os partidos Partidos PT E partidos Aliados Militantes Mulheres Jovens Negros Indígenas Enfim Todos LGBT Eu estou aceitando Mais Mais citações Nós Nós Todos Nós Todos Nós Nós Nascemos Dos sonhos E das lutas Do povo brasileiro Das lutas Contra a ditadura Pela liberdade Pelos direitos Pelos direitos Sociais Pela igualdade Contra a discriminação Nós Que lutamos Para que as mulheres As mulheres As mulheres Não fossem vítimas Das violências E aqui Eu quero dizer Para Maria Lucidalva da Silva Lá da Paraíba E que hoje Mora Em Salvador Eu posso dizer Para Maria Lucidalva da Silva Por causa Da lei Da Maria Da Penha E as modificações Que Quando Um homem Parente Ou não Pratica Violência Contra a mulher Ele Está Ele Está Pela lei Em condições De ser Preso E Não Ter Fiança A Maria Lucidalva O marido A espancou Não Foi Feita Não Foi Feito No Momento Em que Isso Ocorreu A devida Denúncia Mas Isso Não Implica Maria Lucidalva Que As Delegadas E as Procuradoras Não Vão Atrás Do seu Marido E vão Por Ilo Exemplamente Pode Estar Certo Tanto A Ministra Das Mulheres Como A Secretária Das Mulheres Do governo Jack Wagner Vai Te Quero Falar Também Para Juventude A Juventude Está Aqui O JS Está Aqui A Juventude Do PT Está Aqui A Juventude De Todos Os Partidos Da Base Nós Temos Um Compromisso Com A Juventude Um Dos Compromissos Maiores Que Nós Temos Com A Juventude Ocorreu Ontem Com a Sanção Do PNR Do Programa Nacional De Educação Que Nós Sancionamos Sem Veto O Outro Compromisso Que Nós Temos Com A Juventude É O Fato De Que Nós Nos Propomos A Levar A Banda Larga A Todos Os Rincões Desse País O Terceiro Compromisso Que Nós Temos Com A Juventude É O Compromisso De Ouvi-los Sistematicamente Porque A Participação Popular É Um Elemento Fundamental De Qualquer Governo Que Se Pretenda Democrático Em Nosso País E Por Isso Nós Que Governamos Há 11 Anos Nunca Esquecemos Da Nós Temos A Cara E O Coração Do Povo Brasileiro E É Com Essa Cara E Com Esse Coração Que Nós Vamos Governar Por Por Mais Quatro Anos Nós Devemos Devemos Ter Orgulho Do Que Somos Muito Orgulho Do Que Somos E Do Que Fizemos Quando Alguém Na Rua Perguntar Quem É Você Quem É Você Pode Estufar O Bem Olha Nos Olhos De Quem Te Perguntar Do Seu Interlocutor E Diga Com Orgulho Eu Sou Militante Dos Partidos Da Aliança De Partidos Que Mudou Esse País Sou Dos Partidos Que Têm A Abolição Das Injustiças Como Projeto Permanente Sou Dos Partidos Que Deram Ao Povo Pobre Desse País Aos Jovens Aos Negros As Mulheres Vários Direitos Que Deram A População Do País Principalmente Aqueles Que Nada Tinham No Passado O Direito De Colocar O Filho Na Escola Para Fazer Curso Técnico Frequentar A Universidade Receber Atendimento Médico E Ter Casa Própria Responda Somos Brasileiro Brasileiro Têm Dignidade Dignidade Emprego Renda Sou De um Partido Que Está Fazendo Uma Revolução Pacífica No Brasil Sou De uma Aliança De partidos Que Lutou Se Esforçou Para Fazer A Copa Das Copas Uma Vitória Sou Do PT Sou Dos partidos Aliados E vou Ganhar De novo A eleição Com a Força Do povo Viva A Bahia Viva O povo Baiano Viva O povo Brasil Viva Viva A Bahia Viva É Viva A Bahia Maria E Assim Seremos Ao Final Da Maior Convenção Na História Da Bahia A Bahia Que É Viva De O Você Nunca Vivinou O Olha No Sofrimento Do Pô E olha Só O nosso E O Presidente Vai ter Desse Dividido Porque A Bahia O Paixão Nosso Vai Descer Com Macron Você Nunca Pasionou Em Luta E Olha Só O A Bahia Bação Grande Boa noite.